Olá amigos do Billy que está comendo meu tomate e do Bonsai Dicas. Hoje um vídeo diferente para falar com vocês das crianças do condomínio que estão brincando aqui. Não é para falar na verdade rotação de culturas, uma forma barata de você preparar um solo, um substrato para você utilizar nos seus pré-bonsais. Não recomendo para o bonsai pronto, porque é uma forma de utilizar um solo ruim, vai ficar melhor, mas ele não vai ficar 100% como um comprado, desenvolvido especialmente para bonsai. Mas, não é um tomateiro, dá para fazer isso com leguminosas e a produção está ali, só esperando para filmar. Como por exemplo, batatas. Ou uma forma bem simples de você nitrogenar o seu solo é criar leguminosas, tipo feijão, amendoim, literalmente, taca o seu feijãozinho e deixa crescer e quando crescer, corta e enterra. Não deixa virar feijão, você corta, pega toda aquela parte verde, bem verde, bem forte, que é cheia de nitrogênio, por isso que é bem verde, e enterra. É, sim, ó, está vendo aqui, ó, verdinho? É sem terra. Ou outra forma é gramado. Você tem grama em casa? A gente queria, não tem gramado aqui em casa, só concreto. E aí, quando você corta a grama, deixa secar e enterra. E uma boa forma de fazer isso é criar batatas, gente. Você enterra, literalmente, muita folha seca, conforme ela vai apodrecendo, vai nitrogenar o seu solo e eu aproveito para colher umas batatinhas, que é o que eu vou fazer hoje. Está tudo seco aqui, até vocês devem ter visto esse pé de batata em alguns outros vídeos, porque ele ficava nos fundos dos meus bonsaizinhos. E agora eu vou colher umas batatinhas antes que o Billy me coma a pé de alface aqui, coitado. Já foi isso, ó, come a pé de alface aí, já era. Bora ver se tem umas batatinhas aqui e eu falo mais para vocês dos benefícios de fazer isso na sequência. Para colher batatas, esperem secar. Isso só funciona no inverno, tá? Batata no verão, os pezinhos morrem, ela não aguenta temperaturas altas. Então, inclusive, se você mora num lugar muito quente, provavelmente não consegue criar batatas em casa. Esse pezinho aqui é o último, aqui, ó, já está tudo finzinho. Então, a produção diz que quer catar batata. A gente pode começar puxando o resto das ramas, não vem nem uma batata. Não vem nem uma batata. E aqui tem uma muda ineficiente de tomate, que eu literalmente peguei um estômago. Não sei se fala estômago. O caulezinho do tomateiro e eu enfiei na terra para virar uma muda. Ó, tá vendo? Só enfiei o galho aqui e virou uma muda. Mas não está uma muda muito bonita, não. Depois eu vou ver se eu plantei ela em outro lugar para sobreviver. Enquanto isso, vamos tirar essas coisinhas aqui e catar batata. Eu acho que tem. Ó, a produção está feliz que ela arranjou uma batata. Vou até botar o vídeo para cá. Eu acho que tem. Literalmente é na mão, tá, gente? É divertido. Não tem. Não era, não. Alarme falso. Agora a produção acabou de descobrir que eu estou usando o balde dela para botar a terra. Minhas roupas brancas. Eita, velho. Se eu não voltar na próxima, é porque alguém cortou meu pescoço. Eu vou te contar, velho. Ela está ansiosa para achar alguma batata, mas até agora nenhuma. Nenhuma batata. Estão vendo esses restinhos aqui de matéria orgânica? Isso tudo eu fui enterrando junto da terra, vários galhos dos bonsais, que se apodreceram e viraram adubo. Oi, gente. Produção feliz. Olha o que eu achei para vocês. Pega com a mão, se não vai ficar pá, vai. Mata a batatinha. Olha, nossa primeira batatinha. Olha ali, ó, gente. Adubado. E para vocês verem o que eu quero dizer das folhinhas. Ó, a maioria das folhas apodreceu e algumas ficaram praticamente transparentes. Dá para ver do outro lado. Tudo isso virou matéria orgânica. E adubo. Nossa, a terra era bem vermelha, bem coisinha. Agora já temos um adubo bom para utilizar. E batatas para comer. Seus, o Billy não comi minha batata. O Billy já queria levar a batata embora. Mais uma? Aquela lá, não é uma? Aqui, ó. Olha, mais uma. Meio pequenininha. Não demos muita sorte. Para vocês terem uma ideia, aquelas batatas rosinhas, tá? Eu não lembro se eu fiz semente de batata de mercado. Mas, enfim. Estou colhendo minhas próprias batatas. Bem legal. A produção está cheia de botar a mão na terra. Eu falo para as pessoas, gente. Isso é um santo remédio. E olha que ela é psicóloga, viu? Ó. Por enquanto, muitas batatas minúsculas, tá? Mas está sendo divertido. Aqui tem mais uma. E, pelo menos, nosso adubo está prontinho. Apodreceu tudo a matéria orgânica que estava aqui. Inclusive, vocês querem aprender uma coisa muito divertida? É fazer uma torre de batata? Sim. Um indiano apresenta isso. Vou clicar... Vou clicar. Vou colocar aqui na descrição o link da reportagem. Muito legal. E você realmente aproveita muita matéria orgânica. Criar fora, folhas secas, essas coisas. E criar batatas em casa. Bem legal. Essa é a cara da produção que nunca tinha pegado a minhoca na mão. Tem mais minhoca aqui dentro do que batata, ela disse. Muita minhoca. É, ela levou um pouco de susto. Não teve nenhuma batata muito grande. Depois eu mostro uma foto para vocês delas limpinhas. Ah, tem mais uma picoruxinha ali. Mas, fábrica de adubo, deu certo. Olha só, pessoal. Batata para sopa. Sim, porque minhas batatas não deram muito certo. Ficavam meio pequenininhas. Eu acho que agora no invés, como chove demais, minhas ramas secaram antes do tempo porque encharcou. Batata não gosta muito de água, né? Então, na minha próxima tentativa, eu vou botar areia. Deixar mais drenante. Mas eu gostei bastante, cara. Foi muito divertido. Nunca vi a produção enfiando tanta mão na terra aqui. Foi bem legal. Tem o adubo pronto agora para utilizar. O bolinha vai dar o olho. Quer ver se as batatinhas são boas. Pelo menos passou para a banca e boa. 200% orgânico, tá? Nem 100%. É 100% mais todo orgânico que a gente botou aqui para virar adubo. Olha só que legal. Quer aprender? Quer aprender plantar batata? Não, não é aqui no Bonsai Dicas que aprende, não. Eu vou deixar o link na descrição aqui do canal. Hortas e Pomar em Vasos, do nosso colega e amigo aqui do YouTube. Muito legal que ele publica. Foi lá que eu aprendi como cultiva as batatinhas e lasso, tá? Recomendo. Mó divertido. Agora eu vou mandar uma mensagem para ele. O que eu fiz de errado que minhas batatas não cresceram que nem as suas? Eu só tive uma grandinha. Também quero batatonas. Grande abraço do Rova. Vejo vocês no vídeo, aqui na sequência. Se inscreva no canal se gostou das nossas dicas de adubação. E para conhecer nossos próximos bonsais. Um grande abraço. Até a próxima sequência aqui. Vídeo na sequência. Pode clicar aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.